E agora viver esse mundo da emoção, estamos chegando ao final desse grande evento, estamos chegando ao final de um final de semana incrível, para ficar marcado na história da cidade de Fagundes Varela, para ficar marcado na história do Rio Grande do Sul, para que você possa se lembrar de toda essa energia positiva, para que você possa se lembrar de toda essa energia maravilhosa, de todo esse momento que você viveu aqui, a partir de agora subindo a placa de 15 segundos, deixa extrapolar o coração, deixa bater forte a emoção, placa de 15 segundos para cima, vem procedimento de largada, serão 30 minutos mais, duas voltas, a partir de agora, vem comigo Brasil, pro giro, 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 vamos ver quem é que largou na ponta, Fábio Santos, o moranguinho, moto de número 38, é o primeiro, aí ficaram vários pilotos, a gente vê, Dudu Lima ficou, moto de número 2, o Dudu ficou, Fábio Santos veio pela primeira posição, moto de número 38, largada espetacular, e aí o Antony tem que fazer prova de recuperação, Campano tem que fazer prova de recuperação, quem é que ficou lá no fundo? Primeira posição para o Fabinho, moto de número 38, o Dudu Lima voltou com a moto de número 2, vai ter que fazer prova de recuperação também, o filho do giro, aí o Fábio Santos na primeira posição, colado para cima dele, vamos ver quem é que aparece, se é uma ronda, ou é o Héctor, ou é o Getro, a distância parece ser o Getro Salazar, que vem para a sessão de 2-2, Fábio Santos é o primeiro, já vem com a moto de número 38, colado para cima dele, o Héctor Assunção, moto de número 30, o Héctor já vem, já parte para o ataque, aí na imagem, olha o Héctor, para cima do morango, agora, a curva para a esquerda, reta de largada, vai por fora, o Héctor para passar, Héctor Freitas Assunção, assume a primeira posição, que ultrapassagem incrível, passa o Héctor em primeiro, morango segundo, Getro terceiro, Paulo Alberto é o quarto, Lucas Dunck é o quinto, Caio Lopes é o sexto, Antônio é o sétimo, campanha no oitavo, Pepe é o nono, Gustavo Pessoa é o décimo, são os dez primeiros passando, lembrando que a gente tem aí, pelas categorias MX1 e MX2, prova legal, prova sensacional, largada, espetacular do morango, já assume a primeira posição, o Héctor Freitas Assunção, equipe oficial, Honda na primeira posição, vai acelerando o Héctor, com a moto de número 30, começa a chegar, agora o Paulo Alberto, para cima do Getro, os cinco primeiros, vão ficando bem próximos, vão trabalhando agora, já na primeira posição, está chegando, o Getro está tentando chegar, para cima do morango, aí o Héctor, moto de número 30, olha o Getro chegando, para cima do Fábio Santos, está colando agora, o Getro para cima do moranguinho, curva para a direita, vai para o 2-2, passa agora o morango, pela segunda posição, mote de número 38, está tentando tirar a diferença, o Getro Salazar, e está chegando, para cima do Getro, Lucas Dunca, está colando o Dunca, para cima do Getro, aí o líder, reta de largada, para ele, Fábio Santos, olha o Dunca, chegando também, para cima do Getro Salazar, vão agora, para a reta de largada, passa o morango, passa o Getro, passa o Dunca, vem para o salto de chegada, o líder vem para passar, passa o Héctor agora, abrindo um pouquinho, mais a diferença, na primeira posição, vem o morango, vem o Getro, já cola para cima dele, o Dunca, já chega também, o Paulo Alberto, Caio Lopes, Carlos Campano, o Anthony, Gustavo Pessoa, Fred Spagnol, moto de numeral 61, aí o PP Bueno 97, faz o triplo, o PP Bueno, faz o triplo, de forma espetacular, espetacular, veio com vontade, veio de mão colada, e olha o Dunca, perde a posição, para o Paulo Alberto, Paulo Alberto, acaba de passar, pelo Lucas Dunca, então agora, o Dunca, perde uma posição, então vem, Héctor é o primeiro, Fabinho é o segundo, Getro é o terceiro, o Paulo Alberto, é o quarto, o Lucas Dunca, é o quinto, Carlos Campano, já cola para cima, do Dunca, na seção de costelas, lembrando que o Dunca, nesse momento, é o primeiro da MX2, aí vai se distanciar, ainda mais, na classificação, na categoria MX2, Gabi Andrico, está com a camisa, toda rasgada, ele é que caiu, então na largada, vai ter que fazer, prova de recuperação, moto de numeral 10, o Gaúcho, o Gaúcho Gabi Andrico, aí o Joaquim Neto, agora meu amigo, perdeu até a voz, perdeu até a voz, vem pela primeira posição, o Héctor, aí você vê o Antony, com a moto de numeral 127, o Antony, nesse momento, tem a oitava posição, Fábio Santos, na segunda posição, encostado para cima dele, o Getro Salazar, passa o Héctor em primeiro, no salto de chegada, aí vem o segundo colocado, Fábio Santos, passa pelo salto de chegada, vem o terceiro, o Getro, numeral 60, passou pelo salto de chegada, Paulo Alberto, Carlos Campano, já é o quinto, o Antony, onde vale, para colar, para cima do Campano, sexta posição, para o Antony, com a moto de numeral 127, o Antony, faz o triplo, de forma espetacular, aí o Antony, para cima do Carlos Campano, vai no mesmo traçado, vieram por fora, encosta o Antony, para cima do Carlos Campano, está voando baixo o Antony, está tentando chegar, para cima do Campano, para brigar, pela quinta posição, Antony Rodrigues, moto de numeral 127, é o sexto, o Carlos Campano, vai segurando, moto de numeral 115, Carlos Campano, com o Yamaha, Monster, geração, por dentro, tentativa, ali do Antony, esperto, o Carlos Campano, fecha todos os espaços, o Antony tenta, a briga pela quinta posição, diferença entre eles, é de nove décimos, vai por dentro o Antony, e aí o Héctor Assunção, vai passando pela primeira posição, e o Antony tentava, para cima do Carlos Campano, não consegue passar, pela sétima posição, o Lucas Dunca, com a moto de numeral 1, pela oitava posição, Gustavo Pessoa, vai fazendo prova de recuperação, o Gu, 891, Caio Lopes, já é o nono, Fred, Fred Spagnol, é o décimo, Pepe Bueno, décimo primeiro, Germán Brax, o décimo segundo, Matito, décimo terceiro, José Felipe, o décimo quarto, Dudu Lima, é o décimo quinto, Léo Cassarote, o décimo sexto, Marcelinho Leodorico, décimo sétimo, Muguinho, décimo oitavo, Léo Souza, décimo nono, Guilherme Bressolinho, vigésimo, Henrique Henne, que é o vigésimo primeiro, Gabi Andrigo, o vigésimo segundo, está se recuperando, já o Gabi, Luiz Felipe, décimo terceiro, Gabriel Henrique Elias, vigésimo quarto, Joaquim Neto, vigésimo quinto, e o Léo Santos, o vigésimo sexto, os pilotos das categorias, Elite MX, MX1, e MX2, Fredinho já começa a chegar, para cima do Dunca, aí de novo, o Pepe Bueno, para fazer o triplo, e na imagem, você vai acompanhando, o Carlos Campano, e a galera, vai delirando, com o triplo de chegada, vai delirando, com o que os pilotos, vão fazendo, por aqui, Hector, tem a primeira posição, aí uma disputa boa, Carlos Campano, parece que ganhou, a posição do Paulo Alberto, ainda não, olha o Anthony, por dentro, ele encosta, agora para cima, do Paulo Alberto Campano, já ganhou a posição, do Paulo Alberto, Carlos Campano, já é o quarto colocado, o Anthony, errou, o Paulo Alberto, o Anthony, quase vai para o chão, ele vem agora, na saída da mata, a briga pela quarta, a quinta posição, briga pela quinta posição, é o Anthony, para cima do Paulo Alberto, moto de número 1, Paulo Alberto, o quinto colocado, 127, o Anthony, na sexta posição, Guga Pessoa, colado para cima do Anthony, também para brigar agora, por posição, com a moto de número 891, vem o Paulo Alberto, vem por dentro, por fora o Anthony, faz agora o mergulhão, reta de largada, vão pintar os três, brigando pela quinta posição, errou o Paulo Alberto, na entrada da canaleta, olha o Anthony, colocou lado a lado, chegar a se tocar, vem para o salto de chegada, os dois, vem para o salto de chegada, já passou o campano, aí vem, Paulo Alberto, aí vem o Anthony, aí vem o Anthony, para passar, para passar o Anthony, não passa pelo Paulo Alberto, não passou o Anthony, Gustavo Pessoa encosta agora, vai passar o Anthony, por fora, por dentro o Paulo Alberto, faz perfeita a curva, o Paulo Alberto português, agora vai por dentro o Anthony, tenta botar a pressão, para cima do Paulo Alberto, Gustavo Pessoa, já colou para cima dele, Guga Pessoa, já colou para cima dele, o Fredinho, tem um bump, encolado na roda traseira, aí o Balbi, já olhou, já viu que não está legal, e enrola todo o bump, na moto do Fredinho, e olha o Anthony, de novo para cima do Paulo Alberto, tenta chegar de novo, vai tentar por dentro o Anthony, vai por dentro, vai por dentro, vai por dentro, para passar, para passar, Anthony passa, para assumir a quinta posição, com a moto de número 127, assume a quinta posição, nesse exato momento, o Anthony Rodrigues, na primeira posição, Hector Assunção, moto de número 30, Fábio Santos, 38 ao segundo, faltando ainda 20 minutos, e meio, mais duas voltas para o final, tem muita água, para passar, por debaixo dessa ponte, categoria MX1, MX2, Elite MX, o Anthony acaba de passar, então, para assumir a quinta posição, agora o Gustavo Pessoa, bota a pressão, para cima, do Paulo Alberto, aí, na imagem, o Anthony, bate, bate na pista, vem para a reta, de largada, O Getro também, já faz o triplo, Carlos Campano, quarta posição, não faz, Fabinho vai se distanciando, um pouquinho, do Getro, o Hector vai se distanciando, bastante, do Fábio Santos, e aí, o Carlos Campano, já começa a chegar, para cima do Getro, na curva da ferradura, o Carlos Campano, vai chegando, para cima, do Getro Salazar, para brigar, já pela terceira posição, aí, na imagem, o Guga Pessoa, e o Paulo Alberto, valendo a sexta posição, você tem na imagem, vai para a subida agora, dá uma escapadinha, o Guga, quase vai para o chão, 891, Gustavo Pessoa, encosta para cima, do Paulo Alberto, parte agora, para o ataque, o Gustavo Pessoa, para cima, do Paulo Alberto, para tentar a sexta posição, pela categoria, AMX 2, Lucas Dunca, ainda é o primeiro, é o oitavo, no geral, mas ainda é o primeiro, Pepe Bueno, é o segundo, Leodorico, é o terceiro, o Muguinho, é o quarto, e aí, o Fred, é o quinto, por enquanto, pela categoria, AMX 2, Gustavo Pessoa, acaba de assumir, a sexta posição, mas o Anthony, abriu bastante, a diferença, em relação ao Gustavo, vamos ver, como é que estão, as voltas, nesse momento, o Héctor, acabou de fazer, a volta rápida, 1,39.6, a volta mais rápida, é dele, 1,38.5, o Moranguinho, 1,40.0, o Getro, 1,46, Campano, 1,47, o Anthony, 1,39.8, então, o Anthony, está girando, o Guga, 1,41.8, o Anthony, está girando, no mesmo ritmo, do líder, que é o Héctor Assumpção, girando, na casa, de 1,39, aí, o Duca, girou, 1,44, o 8, nessa volta, o Anthony, então, está começando, a andar mais forte, para tentar chegar, está tentando, buscar, nesse momento, o Carlos Campano, o Anthony, eles vão, para a sessão, de costelas, hein, vão, para a sessão, de costelas, aí, na imagem, o Carlos Campano, o espanhol, é osso duro, de goê, e já colado, para cima, o venezuelano, o Anthony, encostaram, vão, agora, para a parte, da mata, aí, você vê, saída da mata, entrada, do setor da mata, na verdade, e vão, para a saída da mata, o Carlos Campano, já vem, na saída da mata, aí, vem o Anthony, diferença, entre eles, na volta anterior, de 2,1, vão pintar, agora, na sessão, de 2,2, aí, o Carlos Campano, moto de numeral, 115, retardatário, à sua frente, já ficou, retardatário, ele vem, trabalha, pela sessão, de 2,2, o Anthony, está tentando, chegar para cima dele, o Anthony, vai para o salto, agora, da montanha, passa o Carlos Campano, pelo salto da montanha, vai para o mergulho, agora, reta de largada, para os dois, Carlos Campano, vem, ainda tem uma diferença, ainda tem diferença, entre eles, era de 2,1, aí, vem o Carlos Campano, vai passar, pelo salto de chegada, passa o Campano, faz o triplo, passa o Anthony, faz o triplo, baixa para 2,1, a diferença, baixa para 2,1, a diferença, e o Guga, a pessoa, está voando baixo, e está começando, a chegar também próximo, e aí, daqui a pouco, o Guga, põe a cara dele, nessa briga, pela quarta posição, o Guga, a pessoa, já já, vai botar a cara dele, na briga, e o Campano, por sua vez, já sentiu a pressão do Anthony, começa a acelerar bastante, já começa a encurtar, também, para cima do Getro, daqui um pouquinho, nós podemos ter, quatro ou cinco pilotos, brigando, por uma só posição, diferença, do Campano, para o Anthony, agora, para 2,1, que bonita, essa imagem, do triplo, que bonita, essa imagem, aí o Anthony, tenta encostar, para cima do Carlos Campano, o Anthony, girou, meu, giraram, o mesmo tempo, Campano, girou, um 40, 520, o Anthony, um 40, 526, giraram, no mesmo, no mesmo tempo, na mesma volta, olha a diferença, agora, de 2,1, vai se mantendo, essa diferença, a diferença, do Getro, para o Carlos Campano, de 3,8, na volta anterior, vamos ver, nessa próxima passagem, para ver, se o Campano, está acelerando, um pouquinho mais, para tentar, chegar para cima, do Getro, a gente já vê, a passagem deles, reta de largada, está vindo agora, o Carlos Campano, está colando, para cima dele, o Anthony, passa o Getro, aí o Campano, já tirou, completamente, a diferença, 1,9, a diferença, agora, do Campano, ele encosta, para cima do Getro, o Salazar, olha o Campano, partiu para o ataque, agora, para cima do Getro, vão para a curva, da ferradura, mergulha agora, Fábio Santos, Getro, Carlos Campano, os três, estão próximos, Campano, colou para cima do Getro, o Salazar, você está vindo, o Espanhol, esse é o Anthony, um pouquinho mais na frente, tem o Espanhol, colado para cima do Getro, olha, atenta por dentro, Carlos Campano, já já bota o Getro, moto de numeral 60, vai segurando, as investidas, de Carlos Campano, briga pela terceira posição, e o Getro, que começa a chegar, para cima do Moranguinho, vai trazer o Campano, também, para cima do Morango, vai ficar eletrizante, essa disputa, pela segunda posição, que pega, sensacional, partiu para o ataque, agora o Campano, vai por fora o Campano, para cima do Getro, por fora, por fora, por fora, colocou lado a lado, já vem, saída da mata, lá em cima, Carlos Campano, bota por dentro, passa o Carlos Campano, assume nesse momento, a terceira posição, com a moto de numeral 115, o Espanhol, Carlos Campano, veio para buscar, e buscou, a terceira posição, agora a frente dele, tem Fábio Santos, na segunda posição, o Morango, com a moto de numeral 38, lembrando, que esse resultado, dá o título, da etapa, para o Morango, fez uma primeira posição, na primeira bateria, uma segunda posição, e o Héctor, terminou, na segunda, na primeira bateria, na quinta posição, o líder, acaba de passar, pelo salto de chegada, o Héctor, e aí, de carona, com o Fábio Santos, no salto de chegada, e olha o Campano, para cima do Morango, tira a diferença, o Campano, para cima do Morango, partiu para o ataque, Carlos Campano, vem voando baixo, vem para buscar, girou, 1,37, nessa volta, o Campano, volta mais rápida, para ele, 1,37, contra 1,39, do Morango, partiu para o ataque, agora o Campano, vai botar por dentro, vai botar por dentro, não passa, pelo Fábio Santos, ele tenta encurtar, a diferença agora, Morango vem, vai para o King, agora para a sessão, de Costelas, vai passar pelo King, o Fábio Santos, moto de número 38, colou para cima dele, o Carlos Campano, vai para a sessão de Costelas, o Antony começa a chegar no Getro, o Getro começa a tentar chegar no Carlos Campano, vai andando mais rápido o Campano, vão agora para o setor da Mata, Fábio Santos deixa trabalhar, sua motocicleta na sessão de Costelas, Campano vai por fora, esperto, busca um traçado legal, Carlos Campano, um traçado diferente, vem para a saída da Mata, o Morango, moto de número 38, curva para a esquerda, Carlos Campano já colou para cima dele, tenta buscar o Campano, para cima do Morango agora, parte para o ataque o Espanhol, curva para a direita, ele vai por dentro, para cima do Morango, vem para a sessão de 2-2, passa o Morango, trabalha legal, Carlos Campano bota a pressão, vai para a parte superior da pista, agora nesse momento, a disputa para ficar incrível agora, são companheiros de equipe, os dois da Yamaha Energy, Monster Energy Geração, vem para o miolo de pista agora, para o mergulho os dois juntos, reta de largada, aí vem o Fábio Santos, reta de largada, aí vem o Carlos Campano, já não tem diferença entre eles, no salto de chegada, no salto de chegada, não tem diferença entre eles, passa o Morango, o Campano faz o triplo, Morango vem por dentro, o Campano vai por fora, saída de curula espetacular, por Carlos Campano, já botou pressão para cima do Morango, moto de número 38, o Fábio Santos é o primeiro, é o segundo, moto de, opa, uma escapadinha do Carlos Campano, 115, o Campano vem pela terceira posição, faltando 11 minutos, 20 segundos, mais duas voltas para o final, primeira posição, absoluto, o Héctor, abrindo 5 segundos, em relação ao Fábio Santos, o Moranguinho, Fábio vai pegar, retardatário à sua frente, já passa pelo retardatário, na sessão de costelas, que é o Gabi Andrigo, já passa o Fábio Santos, Gabi Andrigo, que é aqui do Rio Grande do Sul, o Gachinho, Gabi Andrigo, de Marau, acabou caindo na largada, e aí o Gabi está fazendo uma prova de recuperação, e tem nesse momento, com a moto de número 10, a 21ª posição, o Héctor passou, com a diferença de 5 segundos, a diferença entre o Morango e o Campano, na volta anterior, de 7 décimos, me parece que distanciou um pouquinho agora o Morango, Carlos Campano, 37,5 a volta mais rápida, deu uma respirada, Campano olhou para trás ali, provavelmente teve problemas com retardatário, não, é o Gétro chegando para cima do Campano, é o Gétro chegando para cima do Campano, ele olhou para trás, achei que vinha retardatário, que nada, é o Gétro que está chegando, passa o cara nos Campano, aí passa o Antony, o Antony é a galera para cima do Gétro, tira completamente também o Antony, para cima do Gétro, vai passar o Antony, vai passar, errou o Gétro, vai passar o Antony, botou por dentro, botou por dentro, vai passar o Antony, fecha a porta do Gétro, vai por dentro, o Antony passa para assumir, nesse momento, a quarta posição, e toma e troca o Gétro Salazar, agora vão para o subidão, lado a lado os dois, lado a lado os dois, lado a lado os dois, quem passa é o Antony, pela quarta posição, com a moto de número 127, que corrida sensacional, que pega incrível, que prova linda, maravilhosa, que vocês estão tendo a oportunidade, de acompanhar, ao vivo, em Fagundes Varela, e você em casa, acompanhando todas as emoções, através do canal do YouTube, CBM TV, é a confederação brasileira, de motociclismo, mostrando o melhor motocross, da América Latina, para você, Hector tem a primeira posição, moto de número 30, segunda posição, para o Fábio Santos, 38, terceira posição, para o Carlos Campano, moto de número 115, quarta posição, para o Antony 127, quinta posição, nesse momento, o Projeto Salazar, moto de número 60, são cinco primeiros, o Líder acaba de passar, o Hector passa, o Fabinho vem para passar, o Fabinho começa a diminuir, essa diferença, de cinco segundos, já baixou para quatro segundos, tira um segundo, o Fábio Santos, dá uma escapada, o Moranguinho, Carlos Campano, vai observando, vai acompanhando, agora é o seguinte, faltam oito minutos, duas voltas para o final, agora, quem tem, ainda, energia, bate para o ataque, errou o Hector, e o Morango, agora chega, e cola para cima do Hector, aquilo que eu ia dizer, quem tinha força, agora quem tinha energia, ia para buscar, o Hector errou, o Morango começa a chegar, para cima dele, com a moto de número 38, acabaram de passar, pela sessão de costelas, e o Antony, começa a chegar, para cima do Carlos Campano, no finalzinho, aquilo que eu disse, quem tiver braço, vai buscar, sete minutos e meio, mais duas voltas, para o final, aí de carona com o Fábio Santos, o líder do campeonato, segundo colocado na prova, com o resultado, vai ficando, com o título, da etapa, o Hector cometeu, um errinho, o Fabinho, vai encostar um pouquinho mais, quatro segundos, a diferença entre eles, Fábio Santos, com a moto de número 38, aí o Germán Bratz, o Uruguaio, com a moto de número 146, o Hector, erra de novo, o Hector no subidão, agora, vai passar pelo salto da montanha, aí de carona com o líder, faz a curva para a esquerda, reta de largada, para o Hector Assunção, moto de número 30, reta de largada para ele, vem o Fábio Santos, vai tentar por dentro, o Hector vem, vai passar pelo salto de chegada, vamos ver essa diferença, 4.4 na volta anterior, passa o Hector agora, vem o Morango, 3.1, a diferença diminui, ainda mais a diferença, Carlos Campano tenta botar pressão, e o Anthony chegou para cima do Campano, partiu para o ataque agora, moto de número 127, o Anthony para cima do Carlos Campano, com a moto de número 115, na curva da ferradura, olha o Anthony, para cima do Campano, vão no mesmo traçado, já passaram pelo retardatário, o Campano dá freado, o Anthony vem, agora para o subidão, o Campano vai por dentro, o Anthony vai por fora, Campano por dentro, o Anthony por fora, o Anthony por fora, na saída de curva, sai com mais motor o Anthony, encosta, vai para o King agora, para a seção de costelas, olha no King, passa o Campano, passa o Anthony, na seção de costelas, agora trabalha o Espanhol, com a moto de número 115, o Anthony 127, tenta chegar para cima do Carlos Campano, tenta buscar, tenta encostar, tenta tirar a referência, agora o Anthony para cima do Campano, mas a frente dele, meu amigo, tem um campeão mundial, atual campeão espanhol, várias vezes campeão brasileiro, não é fácil, não é fácil, mas está buscando o Anthony, saída de mata agora para os dois, Carlos Campano vem, terceira posição, moto de número 115, tirou completamente, a diferença o Anthony, vai para a seção de 2-2, não tem mais diferença entre eles, para a seção de 2-2, olha o Anthony, para cima do Campano, partiu para o ataque agora, é o venezuelano contra o Espanhol, no subidão, para o salto da montanha, vem o Carlos Campano, faz por dentro, vem por fora o Anthony, para o mergulho agora, vão pegar a reta de largada, tem queda na parte baixa da pista, reta de largada para o Campano, reta de largada para o Anthony, arquibancada comigo agora, arquibancada, aqui agora comigo, agora, arquibancada, quero ouvir o grito da galera, passando o Carlos Campano, passa o Anthony colado para cima dele, que prova sensacional, sensacional, que disputa bonita do espanhol, e do venezuelano, e na primeira posição o Héctor, ainda absoluto o Héctor, mas com a diferença agora de 2.6, o Morango chegando de novo, para cima do Héctor, e aí vem, olha o Anthony, errou o Campano por dentro, encosta o Anthony, encosta o Anthony, agora para o subidão, vai por fora o Anthony, vai por fora o Anthony, pega a canaleta agora, vem para o milo de pista, vão pintar agora para o King, próxima sessão de costelas, o King agora para o mergulhão, vão no mesmo traçado, o Anthony agora bota por dentro, na sessão de costelas, muda o traçado o Anthony, muda o traçado o Anthony, Campano esperto já vem, fecha a porta agora por dentro, o Anthony vem, vai por fora agora um pouquinho o Anthony, Campano fecha a porta por dentro, agora por fora o Campano, por dentro o Anthony, por dentro o Anthony, por dentro o Anthony, fecha a porta o Carlos Campano, para a saída da mata agora, a briga pela terceira posição, saída da mata bonita, está chegando agora, bota a pressão de novo o Anthony, o Anthony encosta com a moto de número 127, parte para o ataque, vai por fora o Anthony, dá uma erradinha agora, no duplo duplo, vem tentando botar a pressão, olha o Anthony, olha o Anthony, para a subida agora, tirou totalmente a diferença, um Campano vai por fora, o Anthony vem por dentro, o Anthony por dentro, o Anthony por dentro, o Campano passa pela terceira posição, com a moto de número 115, agora o Anthony por dentro, o Anthony por dentro, tentou botar a pressão, o Carlos Campano fecha a porta, aí é muita experiência, meu amigo, 3 minutos, 20 segundos, mais duas voltas para o final, o Héctor passou, abre a diferença, olha o Anthony, quase vai para o chão, Campano ficou com o retardatário, o Anthony encostou, vem para o bielo de pista, meu Deus do céu, o que é isso? você em casa deve estar rolando, já no sofá, você aqui deve estar coçando, a cabeça comendo, comendo todas as unhas, e ali o Balbe acompanha, o chefe de equipe do Anthony, acompanha, olho no peixe, outro no gato, o Anthony tenta de novo, para cima do Carlos Campano, vai para tentar buscar de novo, agora no subidão, por fora o Anthony, Campano respira um pouquinho, vem para o King, sessão de costelas, respira um pouquinho, o Carlos Campano, o Anthony deu uma erradinha, vai para a sessão de costelas agora, curva para a esquerda, entrada da mata, briga para os dois, entrada da mata agora, a disputa eletrizante, tenta chegar de novo o Anthony, faltando dois minutos, 20 segundos, mais duas voltas para o final, categorias Elite, MX, MX1 e MX2, primeira posição para o Hector, categorias vão lá, MX1, Hector é o primeiro, Morango o segundo, Campano o terceiro, Anthony o quarto, Getro o quinto, a MX2, Paulo, o Lucas Tunca é o primeiro, Lucas Tunca é o primeiro, o German é o segundo, Pepe Bueno é o terceiro, Marcelinho Leodorico o quarto, e Fred Spagnol o quinto, colocado, categorias MX2, e aí o Lucas Tunca aumentando, ainda mais a sua diferença, na classificação geral do Campeonato Brasileiro, menos de dois minutos e duas voltas para o final, e aí, eu achei que era o Anthony, na verdade era o Fredinho, Campano passa, erro o Campano, mas abriu um pouquinho a diferença o Campano, abre um pouquinho a diferença agora em relação ao Anthony, o Carlos Campano ainda guardou o gás para o final, abriu agora para dois segundos essa diferença, e o Gustavo Pessoa na prova incrível de recuperação, acaba de assumir a quinta posição, que prova do Guga Pessoa, oitocentos e noventa e um, acaba de assumir a quinta posição, espetacular o Guga, que prova, o Guga que se acidentou na semana passada no Arena Cross, ficou a semana toda trabalhando para se recuperar, largou mal, passando agora na sessão de costelas, e já vem aí, na quinta posição está no pódio, menos de trinta segundos e duas voltas para o final, onde é que está o líder? Vamos ver onde é que está o Héctor, para saber se já vai abrir as duas últimas voltas, o Héctor vai para o salto da mata agora, reta de largada, dez segundos faltando, placa de duas voltas já está preparada, será que vai dar? Placa de duas voltas nesse exato momento, e aí como diz Zezito, meu amigo locutor, quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais, o Héctor permanece na primeira posição, moto de numeral trinta, Fábio Santos, trinta e oito é o segundo, resultado que vai dando o título da etapa para o Moranguinho, vai permanecendo na liderança do campeonato, terceira posição para o Carlos Campano, moto de numeral cento e onze, aí o Guga Pessoa pela quinta posição, belíssima, a prova do Guga, terceira posição para o Campano, quarta posição para o Antony, a quinta posição para o Guga, duas voltas para o final, aí o Héctor, na seção de costelas, retardatário à frente do Héctor, o Morango tenta chegar nas duas últimas voltas, para cima do Héctor, o Héctor vai trabalhando, como trabalhou bonito o Héctor nessa bateria, com a moto de numeral trinta, fez a sua parte bonitinha, certinha para a equipe, Honda Racing Brasil, trabalhou bonito o Héctor, vai ficando por enquanto com a vitória, com a moto de numeral trinta, ele vem para o miolo de pista agora, vai entrar para a seção do duplo duplo, passa pela primeira seção, faz a segunda seção bonita, para a subida agora o Héctor, e aí abriu o gol, a diferença do Morango, Morango agora vai administrar, mas tem que tomar cuidado, porque o Campano também está chegando para cima do Morango, o Héctor vem para o mergulhão, reta de largada para o líder, vai para entrar agora na última volta, o Héctor Freitas Assunção, vem para a última volta, vem para os últimos 1.490 metros, placa de última volta para ele, capricha que é a última volta garoto, capricha que é a última volta, faz a curva agora para a esquerda, vem o Héctor, bonito no traçado perfeito, Morango passa, Campano também passa, aí o Héctor vai, trabalhando bonito a sua ronda, a Vermelhinha vem na primeira posição, faz a curva para o bielo de pista, entra agora na curva da ferradura, motocicleta de Númeral 30, vai para os últimos metros, o Héctor Assunção, faz a curva para a direita, tem subidão para ele, tem subidão para ele, estica no subidão, vem o Héctor, para o mergulho agora, vai pintar na frente dele agora, o King e a sessão de costelas, entra na sessão de costelas, trabalha o Héctor, de braço, travato, vem o Héctor, levando a sua ronda na primeira posição, para os últimos metros, ele entra agora para o setor da mata, vem para a saída da mata, e aí vai para os últimos metros, vai faltar pouquinho, pouquinho, pouquinho para o Héctor, dar aquele sorrisão, de buzz lá e deer, o sorrisão do Héctor, frente às Assunção, ele vem agora, a saída da mata para o Héctor, vai para o fundo agora da pista, curva para a direita, ele vai para a sessão de duplos, vai para o duplo, duplo agora, tem retardatário à sua frente, moto de Númeral 30, ele faz o primeiro, agora não faz o segundo, vem o Héctor agora, para o subidão, vai caminhando para vencer o Héctor Assunção, vem por dentro, parte alta da pista, salto da montanha, falta agora o mergulhão, falta agora o mergulhão, reta de largada para o Héctor, reta de largada, vem que eu estou te vendo, Héctor Assunção, vem que eu estou te vendo, garoto, comemora, capricha, é dele, Héctor Assunção para vencer, morango é o segundo, mais líder do que nunca, Campano passa pela terceira posição, quarta posição para o Anthony, e na quinta posição, vai fechar para Gustavo Pessoa, e aí o Guga, numa prova incrível, sensacional, e eu queria pedir você, que acompanhou conosco até agora, para que possa curtir, mais um pouquinho, nosso pódio, para valorizar os pilotos, que deram verdadeiro show na pista, e você aqui, de Fagundes Varela, muito obrigado, pelo carinho, parabéns, Confederação Brasileira de Motociclismo, parabéns, Federação Raúcha de Motociclismo, parabéns, Motoclube Fim da Picada, parabéns, a Foco Race, na realização de um grande evento como esse, parabéns, a Prefeitura Municipal, ao ProSport, ao Governo do Estado, fechando com chave de ouro, a terceira etapa, do Campeonato Brasileiro de Motocross, o maior e melhor campeonato de Motocross, da América Latina, e deixa eu mandar aquele abraço mais do que especial, para o meu colega de profissão, Locutor Nenê, grande abraço, obrigado pelo carinho, parabéns, e aí, Marcelinho Leudarico, onde sim Leudarico, de chapelão na cabeça, parabéns ao Guga Pessoa, que prova incrível, Andrezão da ADS, fechando o trabalho de hoje, aos amigos da imprensa, e a gente segue direto para o pódio, para que a gente possa fazer a premiação, das categorias, MX1, MX2, a somatória das duas baterias, e a Elite MX, aí o Héctor, aí o Héctor, abre o soguizão, Héctor Freitas Assunção, está aí tirando o capacete, sendo cumprimentado por Lucas Tunca, que estiveram juntos na equipe, no ano passado, o Héctor vencendo então, comemorou bastante o Héctor, Lucas Tunca, o primeiro da MX2, mais líder do que nunca, 100% de aproveitamento, para o Tunca, na categoria MX2, que prova sensacional, parabéns, a todos vocês que estiveram presente, o nosso muito obrigado, alô, Fagundes Varela, parabéns, estaremos de volta, muito em breve, pode ter certeza, e nesse momento, a Santo Forte, que está aqui, do lado da nossa área VIP, abriu 30% de desconto, em toda a linha de camiseta, passe lá, para conferir, a marca oficial, dos grandes pilotos, a Santo Forte, daí, o Germán Bratz, uruguaio, passando, moto de numeral 146, parabéns, parabéns ao Héctor, que está lá no miolo de pista, ainda batendo o papo, aí o Joaquim Neto, estamos juntos, então, grande prova sensacional, muito obrigado, pelo carinho de todos vocês, vamos para o pódio, para a premiação, das categorias, MX1, MX2, e Elite MX, com o Campeonato Brasileiro, de motocross, temporada 2021, de motocross,